Olá, bom dia, rapaz de Jesus. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço meus canteiros de cebolinha. Aqui já é um canteiro que já está bem velho, estava aqui nessa estufa, você vê que está até cheio de mato, que eu deixei mesmo que eu vou renovar ele. Estava aqui na estufa, mas aí o vento veio e derrubou a estufa e aí eu vou mudar a estufa daqui. Aí eu já tirei todos os canteiros, agora eu vou arrancar toda essa cebola, assim ó, e vamos preparar as mudas pra estar renovando o canteiro. Pegou aqui ó, arrancou com raiz e tudo e a gente vai dar uma renovada no canteiro. Eu vou, já preparei o canteiro lá, agora eu vou arrumar as mudas pra vocês verem como é que eu faço. Agora aqui ó, eu trouxe ela aqui pro tanque, vou limpar todas essas páias secas, tirar essas páias secas dela. Tem muita gente que tira folha por folha e deixa uma só. Eu não. Eu faço isso, ó. Eu corto aqui ó, até mesmo pra poder quando a cebola nascer, aí você vem e faz uma poda aqui na raiz, ó, deixa bem, bem pouquinho. Aqui você vai dividir. Ó. Cada um dessa aqui ó, vai ser uma torceira de cebola. E faz isso aqui ó. E assim, sucessivamente com todas elas. Vem e corta aqui, já quase no pé mesmo aqui. Eu faço assim. E aprendi assim desde que eu era criança, né. Vou pedir a vocês aí que faz a poda da raiz sempre. Pra nascer raiz novas. Eu vou pedir vocês aí pra deixar o joinha. É um vídeo bem rápido, bem simples. Essa cebola que você compra no supermercado aí, ou nas hortas que vem com raiz. Você pode tá fazendo aí o seu canteirinho de cebola, até mesmo num vaso. Pega, faz a poda. Separa de uma por uma. E planta. Então, eu vou dar um pausa aqui. Na hora que eu for plantar lá, eu volto a mostrar pra vocês. Tranquilo? Então, aqui já as folhas, né. Já limpei. Tirei todas as paia secas. E essas daqui eu vou cortar pra mim tá temperando. É, se é que eu moro na cidade e se for fazer isso, você corta, congela e fica usando. Eu aqui também faço isso, mas como tem muita, eu boto só uns dois pacotinhos, porque quando tem muita, a gente não... O resto vai pra composteira pra fazer a aduva. E aqui, são as mudas já prontinhas pra gente tá plantando. Você vê que eu pôdei as raiz dela. Tá vendo? Agora, vamos lá pro canteiro pra nós plantar. Eu arrumei esse canteiro aqui. Plantei esse... Onde tá a sombrite aqui, eu plantei a rúcula. E até lá no fim, eu vou plantar essa cebola. Esse outro pedacinho que tá sem o sombrite. Essa é a bezerrada nova que nasceu aí. Vamos plantar. Aqui nós vamos... Faz um buraquinho assim com a mão mesmo. Você que é da cidade aí, que às vezes tem cisma de colocar a mão direto na terra, usa uma luva. Nós aqui na roça, nós não temos esse negócio de luva não. A gente gosta de pôr a mão na terra mesmo. E aí vamos plantando até chegar lá no fim. Assim. Então, não vou ficar gravando aí pra vocês verem eu estar plantando de um por um. Porque senão o vídeo fica muito longo. Eu quero um vídeo bem rapidinho. Vou dar um pause. Se tiver tudo plantado, eu volto mostrando a vocês. Ok? Agora todo plantado, você deixa um espaço aí de 20 centímetros de um por outro, se você tiver espaço. Se não, se for em vaso, eu bato uns 10 centímetros. Porque ela vai encher, né? Rende bastante. Cebola rende bastante. Agora é aguar. Agora nós vamos aguar ela. Duas vezes por dia, né? É o suficiente. Até ela enraizar. Depois que enraizar, pode morar até só uma vez por dia. Que dá certo. Na parte de cedo, né? E a noite, da tarde, não precisa. Ok? Agora já aguei. Agora nós vamos dar uma olhada bem aqui nesse canteiro de... Que eu plantei rúcula. Olha. Tudo nascendo. Chega bem pertinho, vocês verem. Porque eu só faço a cava. E coloco a semente da rúcula. E coloco o sombrilho. E molho, né? E coloco o sombrilho por cima. E ela nasce rápido. Dentro de dois dias, está assim, ó. Tudo nascido. Maravilha, né? Então é isso. Eu gravei esse vídeo rapidinho aí. Só para mostrar como é que eu planto a cebola. E já tem uma vaca ali doida para entrar. Mas nós estiquei um arame bem forte. Ela não entra não. E para mostrar como é que eu planto, né? Porque aqui na roça é assim. Se for filmar todas essas coisinhas, todo dia tem três, quatro vídeos. Porque todo dia tem uma novidade. Aí, ó. Quem está querendo entrar. Fiquem todos na paz de Jesus. Que Jesus abençoe a todos. Que Jesus abençoe a todos.